Eu não estou interessado Em nenhuma teoria, em nenhuma fantasia Nem no algo mais, nem em tinta pro meu rosto Uba, uba ou melodia Para acompanhar bocejos, sonhos matinais Eu não estou interessado Em nenhuma teoria, nem nessas coisas do oriente Romances astrais A minha alucinação é suportar o dia a dia E meu delírio é experiência com coisas reais Um preto, um pobre, um estudante, uma mulher sozinha Blue jeans e motocicletas Pessoas cinzas, normais Garotas dentro da noite, revólver Cheira a cachorro Os humilhados do parque Com os seus jornais Carneiros, mesa Trabalho meu corpo Que cai do oitavo andar E a solidão das pessoas Nessas capitais A violência da noite O movimento do tráfico Um rapaz delicado e alegre Que canta e requebra Hum, é demais Cavos, espinhas no rosto Hot, hot, hot Play it, baby Doze jovens coloridos Dois policiais Cumprindo o seu maldito dever E defendendo o seu amor É nossa vida Mas eu não estou interessado Em nenhuma teoria Em nenhuma fantasia Nem no algo mais Longe o profeta do terror Que a laranja mecânica anuncia Amar e mudar as coisas Me interessam mais Um preto, um pobre, uma estudante Uma mulher sozinha Blujinhos e motocicletas Pessoas cinzas normais Garotas dentro da noite Revolta, cheira, cachorro Os humilhados do parque Com os seus jornais Carneiros, mesa Trabalho, meu corpo Que cai doitavo andar E a solidão das pessoas Nessas capitais A violência da noite O movimento do travo Um rapaz delicado e alegre Que canta e requebra Hum, é demais Grava os espinhos no rosto Rock, rock, rock Play it with baby Doze jovens coloridos Dois policiais Cumprindo o seu maldito dever E defendendo o seu amor É nossa vida Cumprindo o seu maldito dever E defendendo o seu amor É nossa vida É nossa vida